Bom dia, bom domingo pra vocês. Como é que vocês estão? Domingo é dia de ir pra igreja. Hoje teve Santa Ceia na minha igreja, né? Pra quem não sabe, a Santa Ceia é pra gente lembrar do que Jesus fez por todos nós naquela cruz. Ele morreu pra poder perdoar os nossos pecados. E aquele que crê que for batizado, ele promete que a pessoa vai ser salva, né? E o dia que tá maravilhoso hoje, gente. Trouxe as crianças. Assim, eu tenho sorte da igreja ser bem de frente pra esse parque. Olha que parque bonito que tem aqui, bem na frente da minha igreja. Tem um barzinho ali também, que dá pra comprar merendinha pras crianças. Então eu saio da igreja e venho direto pra esse parquinho. Deixo eles brincando um pouquinho, correndo até cansar. E depois, quando eles cansam, eu vou pra casa, dou almoço pra eles. E a gente continua o nosso domingo. Mas assim, eu vim mostrar esse domingo pra vocês. E também responder certos comentários, sabe? Que hoje não me deixa mais chateada. Acho que no início do meu canal isso me atingia. Apesar de eu responder sempre muito tranquila. Isso me atingia muito. Porque quem tem cabelo crespo como eu, entende e vai entender sobre o que eu tô falando, gente. É que tem pessoas que eu poderia nem responder. Mas eu acho muito importante eu responder. Eu tô cansada de ficar calada, sabe? Eu já fiquei, me calei muito. Sempre fui uma pessoa muito quieta. Talvez você veja o meu canal e ache que eu sou uma pessoa muito... Que não sou tímida. Uma pessoa muito comunicativa. Eu ainda tenho timidez pra certas coisas. Eu venci isso ao decorrer dos anos. Porque quando eu era criança, eu era muito quietinha. Eu fazia de tudo pra não aparecer. Justamente pra não me ferir. Tinha medo de ser ferida. Então, assim, eu fui aprendendo aos poucos que eu posso responder. Mesmo que isso vá fazer com que a pessoa não goste. Mas que eu posso responder, sim. E ontem e hoje eu recebi dois comentários em vídeos diferentes falando do meu cabelo. Esse que eu recebi hoje fala pra eu ajeitar o meu cabelo desse jeito, gente. E meu cabelo tá ajeitado, tá? Hoje ele tá assim porque ainda tá um pouco molhado. Porque como o dia tá maravilhoso. Então eu resolvi não colocar secador quente na minha cabeça. Mas aqui é um país que quando tá frio não tem como ficar com o cabelo. Deixar secar naturalmente. Igual no Brasil. Eu amava deixar meu cabelo secar naturalmente. Hoje ele tá assim. Que eu acho que está ótimo. No vídeo de ontem também. Eu acho que meu cabelo estava ótimo. Ele só estava seco e um pouco mais armado. Porque quem sabe... Quem tem o cabelo assim sabe que o nosso cabelo... Ele é de fase. Não é questão de não arrumar. É o meu cabelo que é assim. Eu já falei várias vezes. Não vou ficar repetindo isso pra sempre no canal. Mas vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam, tá? Porque hoje pra mim isso não me atinge mais. Porque eu sou grata a Deus pelo meu cabelo crespo. Pelo cabelo que eu tenho. Que ele pode estar cacheado hoje. Se eu quiser eu faço uma escova. Ele vai estar liso. E comprei até uma peruca lisa. Pra não ter que passar secador quente na minha cabeça. Pra não ter que passar piastra na minha cabeça. A prancha. Porque eu gosto do meu cabelo. E não quero mudar ele. Não quero fazer progressiva. Não quero fazer permanente. Eu amo esse cabelo desse jeito assim. Então eu queria falar pra você aí. Que fica falando do cabelo das pessoas. Porque com certeza você deve observar a vida de outras pessoas. Você deve ofender outras pessoas. Até no seu pensamento. Porque se você foi capaz de falar que meu cabelo vai ajeitar esse cabelo. Então você é capaz também de até pensar mal das pessoas, sabe? Eu acho assim. Talvez eu possa estar errada de fazer esse comentário. Você não vai gostar. Também não me interessa. Você não me paga. Não estou ganhando nada. Nem com esse vídeo ainda. Então assim. Eu tenho o direito de responder. Assim como você teve o direito de escrever. Toma cuidado com a sua língua. Tá? Hoje em dia o mundo está vivendo de aparências. Pessoas. Fazendo plástica. Tem gente que às vezes até se acha bonita. Mas aí a pessoa faz um comentário desse. Aí a pessoa vai e mexe no rosto. Tem pessoas que vão entrar em depressão. Então graças a Deus. Como eu falei para vocês. Eu estou vindo de uma santa ceia. Estou vindo da igreja. Então eu tenho Deus que me dá sabedoria. Eu tento viver conforme a vontade de Deus. Não conforme a sua vontade. Sabe? Eu não tenho que fazer do meu cabelo aquilo que você acha bonito. Eu acho meu cabelo maravilhoso. Até quando eu acordo que está assim. Sabe? Para cima. Sabe? Eu acho lindo meu cabelo. E não vai ser você que vai fazer eu mudar de ideia. O meu cabelo ele está. Isso eu posso dizer. Ele está um pouco ressecado. Não sei se vocês aí que acompanham o meu canal vão reparar. Que ele ressecou um pouquinho. Porque eu quis fazer luzes nele. Quis dar uma mudada. Quem assiste meus vídeos vai ver. Que eu fiz um vídeo ali. Fazendo luzes sozinha. E aí ficou ótimo. A luz ficou legal. Vocês elogiaram. Eu também gostei. Só que quando você começa a mexer no cabelo. Principalmente eu que adoro mudar. Aí tomei confiança. Pronto. Aí fui clarear mais. Mais. E aí meu cabelo ficou um nojo. Ficou muito ressecado. Aí eu voltei para essa cor. Está vendo? Eu tirei as luzes. Não sei se vocês repararam no vídeo de ontem. Acho que meu cabelo fica melhor dessa cor. Acho que luzes. Eu tenho que mesmo me cuidar com um profissional. Com alguém que saiba fazer. Esse tipo de coisa. Ou você tem que estar muito experiente. Ou é melhor procurar um profissional. Então assim. Ressecado ele está um pouco. E eu estou cuidando disso. E não é para ontem. Que ele vai ficar brilhoso. E do jeito que eu gosto que ele fica. Mas está tudo bem também. Estou de banho tomado. Meu cabelo está em creme. Passei creme. Está tudo direitinho. Então você não sabe da minha vida. Não sabe como que eu cuido do meu cabelo. Como que eu cuido de mim. Então toma cuidado. Estou falando isso por mim. Porque eu fiquei chateada. Não. Eu fico chateada. Porque eu fico imaginando. Você ofendendo pessoas. Que não tem a mesma base espiritual que eu tenho. Porque eu tenho Deus. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho a minha oração. Tenho pessoas familiares que oram por mim todos os dias. Mas eu fico pensando em você ofendendo pessoas que não tem essa base. E que já se acha um cocô. E vai se sentir pior ainda com o seu comentário. Vai entrar numa depressão. Cuidado, gente. Ah, mas eu queria só dar um conselho para o bem. Não é assim. Expondo as pessoas onde todo mundo vai ler seu comentário. Então você é o tipo de pessoa que se você está com a sua amiga na rua. Na frente de um grupo. Você vai falar. Ajeite esse cabelo. Ou você vai chamar a sua amiga para um cantinho. E falar. Vem aqui. Olha. Achei que se você colocasse o seu cabelo desse jeito. Ia ficar melhor. O que você acha? Você gostou de como o seu cabelo está? E aí escutar também a pessoa. Porque de repente a pessoa colocou o cabelo daquele jeito. Tanto porque ela gostou também. Mas isso em todos os âmbitos da vida. Até na roupa, sabe? De repente você vai achar a roupa de uma pessoa feia. Mas aquela pessoa saiu de casa se achando uma maravilhosa. E aí você vai fazer isso. Vai falar. Ah, não gostei da sua roupa. E a pessoa estava se sentindo maravilhosa. Você vai desabar o mundo daquela pessoa. Dependendo do estado que ela se encontra. Então hoje em dia são tantas críticas, gente. E tem pessoas que eu acredito que são até bonitas. São até lindas. Eu vejo aí artistas. Que eram tão lindas. E começaram a colocar tanta coisa na cara. Que ficaram feias, sabe? E sinceramente, eu não pretendo mudar. Porque o mundo está mudando. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que acompanhar. Mas esteticamente eu não sou obrigada, sabe? Meu cabelo é maravilhoso. Para com isso. Fiz um vídeo tão bacana falando da semana. Falando sobre o que está acontecendo na Itália. Falando da guerra. E a pessoa reparar no meu cabelo. Não prestar nem atenção no que eu estou dizendo. Então você é o tipo da pessoa que vai na igreja. O pastor está pregando. E você fica só olhando essa irmã está de calça. Essa irmã está de saia. Você é o tipo que vai na missa. E o Papa está lá falando. E você está reparando que tem uma mancha na bata do Papa. Sinceramente, viu gente? Sem palavras para esse tipo de comentário. Tá? Espero que Deus te ilumine. Te dê muita sabedoria. Sabe? Antes de você falar. Espero que Deus te dê uma luz. E fala. Não fala isso não, minha filha. Que você vai estar ofendendo. Ou então chama a pessoa no privado. Vai no Instagram. Vai mandar uma mensagem privada. Que não é o caso. Porque eu não achei que meu cabelo estava ruim. Um dos vídeos que a pessoa comentou assim. Foi quando eu estava com meu marido. Fazendo umas perguntas. Um vídeo maravilhoso. Engraçado. A gente falando sobre. Nossa intimidade. E o comentário foi do meu cabelo. Impressionante. Impressionante. Gata. Eu não estou aqui fazendo vídeo sobre beleza não. Porque eu não sou ninguém para poder. Dar esse tipo de conselho. Porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu estou aqui para poder mostrar minha vida. O meu canal para poder mostrar isso aqui. Minha vida na Itália. Graças a Deus. Deus te tenha abençoado. Oi Bruno. Não é para poder fazer canal de beleza. Se você quer ver cabelo bonito. Vai no Instagram da Thais Araújo. Eu acho que o cabelo dela é um máximo. Ela usa várias perucas. E está sempre no cabeleireiro. Vai no canal da Xuxa também. Que ela está sempre no cabeleireiro. Da Eliana. Tem maquiador. Então se você quer ver pessoa arrumada sempre. Vai nesses canais grandes aí. Porque no meu você não vai encontrar não. Você vai encontrar sim. Hoje eu estou bem arrumada aqui. Até mostrei. Vou mostrar de novo. Mostrei para vocês o meu vestido. Eu comprei no AliExpress. Coloquei um All Star. Para ir para a igreja. Estou me achando linda. Linda. Quem está me achando linda hoje aí. Comente gente. Comenta aí esse vídeo. Estou saindo da igreja aqui para as crianças. Trouxe no parquinho. Olha o relógio falando que já são uma da tarde. A gente é o último. Deixa eles correrem bem. Aqui estava cheio de crianças. Agora não tem mais. Mas foi bom também. Porque não posso ficar gravando crianças no canal. Então vou mostrar um pouquinho mais do parque. Vocês que são meus seguidores. Que gostam muito de mim. Inclusive obrigado as pessoas que responderam ontem no meu vídeo. Falando que meu cabelo estava ótimo. Porque estava mesmo. Não é sendo convencida não. Meu cabelo é lindo. Olha isso. É lindo demais. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Graças a Deus. Já sofri muito quando eu era criança, gente. Quando eu era criança eu colocava até pano na cabeça. Para poder fingir, sabe? Colocava pano com diadema e ficava brincando balançando o cabelo. Porque cabelo crespo não balança. Está vendo? Balança pouquíssimo. Olha. Está sem balança. Então quando eu era criança eu sofria muito com isso. Colocava pano na cabeça. Para poder ser igual ao grupinho das meninas do cabelo liso. E a gente que é negro e que tem cabelo crespo. A gente sabe que a gente já sofreu na vida. Graças a Deus a gente tem a palavra. A gente consegue se defender. Infelizmente uma criança não consegue. Quando eu era criança eu sofri muito com isso. E hoje eu não sofro mais. Não vão ser esses comentários que vão me deixar para baixo. Estou aqui linda. Feliz da vida com meus filhos. Sou filha do rei. Foi ele que desenhou tudo isso aqui. Foi Deus. Quem você acha que fez o meu cabelo? Você acha que eu nasci e minha mãe que fez do jeito que ela queria? Não. Foi Deus. E sabe quem é Deus? Ele é perfeito. Ele faz tudo com perfeição. Talvez para você não pareça perfeito. Mas para ele sim. Porque foi ele que fez. Então gente. Vou mostrar aqui para vocês o parquinho. Esse parque maravilhoso. Que é do lado da minha igreja. Gente. Já mostrei a minha igreja para vocês. Vou deixar um louvor aí no final do vídeo. Para vocês escutarem. E vou mostrar um pouquinho aí. Muito obrigada quem me defendeu nos comentários. Eu sei que vocês. A maioria. Esse vídeo não é para todos vocês. Não é uma resposta para os meus seguidores que gostam de mim. Mas para essa gente que vem aqui perturbar. Olha aí gente. Eu acho muito legal. Olha o Bruno ali no carrinho da Sofia. Que bagunça que eles fazem. Todo domingo eu trago eles aqui. Não sei se eu já mostrei isso para vocês. Olha aquilo ali. Bruno. Bruno. Olha aquele papel de batata ali no chão. Vai pegar meu filho. Ah não foi você não? Quem foi então? Sofia. Sofia? Então pega meu filho. Que a Sofia é sua irmã. Vai procurar um lixo para você jogar isso. Ou tem batatinha aí dentro. Tem mais. Tem mais. Coloca lá no carrinho então meu filho. Eu já mostrei para vocês esse parquinho. Olha. Já falei que todas as cidades na Itália. Todos os bairros. Sempre tem um parquinho para criança. Olha que bonito. E do lado desse parquinho tem esse verde. Olha. Tá vendo que bonito esse parque, gente? Muitos italianos vêm. Trazem estrangeiros também. Os filhos aqui. A minha igreja. Para quem não sabe é evangélica. A Assembleia de Deus Italiana. Mas tem igreja católica também aqui. E aí eu estava conversando com uma albanesa. E ela também estava na igreja. Eu falei. Ah, saí da minha igreja e vim. Ela. Eu também saí da minha igreja e vim. Aí eu perguntei qual era a igreja dela. Pensei até que fosse ortodoxa. Aí ela falou. Não. A minha é católica. Então assim. Tem várias igrejinhas aqui nessa cidade. Eu acho bem legal isso. E eu saio da minha igreja. E venho com as crianças. Porque uma natureza linda dessa. Olha, gente. Tá vendo? Tudo no meio da natureza. E depois tem o parquinho. O parquinho das crianças. Tem o bar. Aí agora eu estou voltando. Para casa. E agora também. Né? Eu comecei a dirigir. E tenho que praticar. Então. Eu sempre. Venho para cá. Para eu encerrar esse vídeo. Eu queria falar para vocês. Que. Também sofrem. Esse tipo de. Comentários. Sabe? Sobre o seu cabelo. Sobre o modo em que você. Se veste. Dá confiança não. Sabe? Se você achou lindo. Através dos seus olhos. A maneira em que você vive. O modo em que você se veste. Que você cuida do seu cabelo. Da sua pele. Porque de repente. Você olha para essa pessoa. E. De repente. Você também não acha. O cabelo dela tão bonito assim. Não acha que está tão arrumado assim. Mas ela está se achando. Entendeu? Eu não tenho direito de julgar. O modo em que as pessoas se vestem. O modo em que as pessoas cuidam do cabelo. Porque. Como a pessoa pode achar que o meu não está legal. Da mesma forma. Eu acho que o da pessoa não está legal. Mas está tudo bem. Porque se ela está se sentindo legal. Se para ela está bacana. Então quem sou eu. Para poder dar esse tipo de comentário. Que pode ofender uma pessoa. O que é lindo para mim. Não é para você. E está ok. Está ok. Agora eu nunca vou chegar. Na rede social de ninguém. Para poder fazer esse tipo de comentário. Principalmente vindo de mulheres. Sabe? Porque a maioria das pessoas. Que fazem esse tipo de comentário. São mulheres. Sabe gente? Eu usei muita escova progressiva. Porque eu achava que era mais fácil. Para poder cuidar do meu cabelo. E está sempre esticado. Igual o chinês. Igual o japonês. Enfim. Mas depois que eu conheci meu marido. Cara. Minha vida mudou. Completamente. Porque ele sempre disse. Que meu cabelo é melhor assim. E que ele prefere assim. Então. E ele é homem. Não é mulher. É ele que cuida de mim. É ele que me ama. Sou casada com ele. Então. Se meu marido gosta do meu cabelo. E quanto mais. Para vocês. Parece que está bagunçado. Que é o estilo. Acho que é muito estiloso. Quanto mais estiloso. Meu cabelo fica. Ele acha melhor ainda. E foi graças a ele. Assim. Por ele me apoiar. Que eu assim. Sempre deixei meu cabelo. Decidi colocar meu cabelo. Natural. Que é o jeito que Deus fez. E o jeito que. Meu marido gosta. E que eu. Estou amando. Estou amando meu cabelo. Desse jeito. Não mudo. De jeito nenhum. E quando vocês verem que ele está assim. Ou está assado. É que cabelo é de estação. Tem dia que você. Acha que ele está uma maravilha. Depois. Tem dia que você acorda. Que fala. Nossa. Hoje ele está meio esquisitinho. Mas está tudo bem também. Cabelo é igual a gente. Tem dia que acorda bem humorado. Tem dia que acorda mal humorado. E está tudo bem. Isso não é mais importante. Nesse mundo não gente. Tanta coisa aí acontecendo. Fica impressionada. A guerra aí. Um monte de gente morrendo. Um monte de gente passando fome. Você preocupada com o meu cabelo. Sinceramente gente. Mas eu tive que responder. Não tem importância se a pessoa parar de me seguir não. Estou nem aí. Pode tirar o botão. Pode parar de me seguir. Ou pode continuar me criticando. Que eu não vou nem mais te responder. E vocês que estão me apoiando aí. Todo dia. Muito obrigada. Está um solzão aqui gente. Está um calor. Vou até tirar esse casaco. Está muito calor aqui. Um beijo. Ótimo domingo para vocês. Ótimo domingo para vocês. Amém.